Música Você deve saber que Deus não está em nenhuma igreja Como pode ter numa mesma rua Seis igrejas diferentes no espaço de 60 metros Eu pergunto quem é o profeta da igreja Adventista A igreja Adventista não tem profeta Para dizer que todas as igrejas que você vê nessa rua Presbiteriana do Brasil Testemunha de Geldó Presbiteriana Renovada Catedral da Assembleia dos Teus Adventista, Igreja Batista Não pertence ao Senhor Jesus Cristo Não há confusão em Deus Paulo disse Uma só fé Um só batismo Um só Deus Uma só doutrina Será que Deus agora é o Deus da confusão? É uma igreja Batista Igreja Adventista Assembleia de Deus Presbiteriana Testemunha de Jeová Presbiteriana Será que no tempo do Senhor Jesus Cristo Havia igreja Adventista? Será que no tempo do Senhor Jesus Cristo Havia igreja Batista? Diga-me pastores Qual foi o único tempo Que Deus mantinha um profeta sobre a terra? Dizemunha Crônicas 24 Dos deuses Pare de enviar as almas para o inferno Deus não poderia deixar isso passar impune Aplicativo Profeta Cacofilipe Oficial Para Android e Iphone Fotos e vídeos Canções e pregações Tudo sobre o Profeta Cacofilipe Em um único aplicativo gratuito para você Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa O aplicativo Profeta Cacofilipe Oficial é para você